Mulher adota um menino e descobre, graças a uma canção, que ele era o seu filho legítimo, gente. Vamos contar essa história que é pra lá que é surpreendente e foi dada com destaque pelo site Um News Brasil nessa matéria assinada pelo Diogo Marcondes. E começa, gente, quando essa mulher aí que se chama Gabriela, ela perde um filho, né? A Gabriela Soares, ela tinha uma criança pequena, cuidava muito desse menino, quando de repente esse menino desapareceu, ele foi dado como desaparecido. E a Gabriela passou a vida inteira procurando esse menino que era o Bernardo, o filho dela. Só que os anos foram se passando, foi se passando muito tempo, até que ninguém mais acreditava que fosse possível encontrar o menino Bernardo. A mãe ainda tinha esperança, mas decidiu seguir a vida e ajudar outras crianças que passavam por apuros muito parecidos com os delas, né? Que perdeu o filho. No caso, as crianças estavam sem pais, eram órfãos. Até o momento em que ela conhece o menino Tomás. O Tomás, gente, era um menino muito acanhado, quase não falava, ele era muito silencioso, mas foi amor à primeira vista. A Gabriela decidiu levar esse menininho para casa, gente. Porque ela se apegou mesmo a ele como se fosse um filho. Todo o processo de graduação foi sendo feito, aos poucos, até o momento que ela leva realmente para a residência. O marido também gostou muito do menino. E aí é o que muda toda essa história contada ali pelo Unius Brasil. É o momento em que o menino, né? O Tomás, ele começa a cantar uma canção. Já, já, eu dou mais detalhes para você. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso, gente, é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui, fica por dentro das últimas novidades. Me agradeceram sempre. Não esqueça, tá? Que ativar o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações. E se der, me segue lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. A Gabriela, gente, pegou o Tomás, né? Cantando uma música. E conforme ele ia cantando essa música, que inclusive era uma canção inclinar, né? Aquelas canções que as mães e os pais cantam para os filhos conseguirem dormir. Conforme ele ia cantando essa música, a mãe percebia que havia algo estranho. Que havia algo diferente diante dessa relação entre ela e ele. E é naquele instante que algo forte, né? Que provavelmente só uma mãe sabe, bate forte no coração dessa mulher. Bate forte no coração da Gabriela. E parece, né? Que um flash de acontecimentos passam pela memória dela, passam pela cabeça dela, ao lembrar, né? Do menino Bernardo. É a partir daquele instante que ela passa a ver o Tomás, né? Que ela havia acabado de adotar com olhos diferentes. Ela percebe, gente, que o Tomás tinha características muito semelhantes à do seu filho desaparecido, ao do filho Bernardo. Então, ela pede, né? Para o menino voltar a cantar a música. O Tomás, então, canta mais uma vez a música de Ninar. E aí ela começa a fazer perguntas, né? A Gabriela, mãe da criança, começa a fazer perguntas. E o menino, ainda muito pequeno, já tinha se passado 10 anos, né? De que ele estava órfão, 10 anos que o Bernardo, né? O filho da Gabriela, estava desaparecido. E ele só lembrava de flash na memória. Ele dizia, olha, eu lembro dessa música desde pequenininho. Eu acho que a minha mãe cantava para mim. E é então, né? Que a Gabriela, ela decide voltar lá ao orfanato, onde ela acabou adotando o Tomás, para tentar ter mais informações a respeito do menino. Afinal, quem era a mãe dele? Porque essa canção específica que o menino estava cantando, era uma canção muito familiar. Uma canção criada ali na família da Gabriela e poucas pessoas sabiam. Então, ela achava que seria uma coincidência muito grande aquele menino ser uma dessas poucas crianças que saberia cantar a tal música. Porque realmente era uma música muito íntima, muito intimista. Foi então, né, que por conta da situação toda, ela foi indo de boca em boca, o orfanato, não quis passar as informações sobre quem seriam os pais verdadeiros do menino. Mas a Gabriela foi indo, foi indo, até que ela chegou à casa de uma mulher, que seria a suposta mãe do Tomás. E aí começou a conversar com essa mulher. Foi então que a mulher fez segredo, não queria dar detalhes sobre a situação, o que foi tornando a história da Gabriela, que eu destaque no News Brasil, cada vez mais estranha. Cada vez mais ela colocava, né, uma pulga atrás da orelha de que o Tomás, o menino que ela acabara de adotar, era realmente o seu filho. E ela falou, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Qual é o passo que eu posso dar? Então, né, conversando com amigos e conversando com o marido, eles decidiram ali se organizar, juntar um pouco de dinheiro. E falaram que era a hora, né, se essa dúvida estava batendo tão forte nela, se o coração de mãe dela estava dizendo que aquele menino, o Tomás, era o sumido, o Bernardo, que sim, era a hora dela fazer um teste de DNA. E aí ela foi, né, com o menino, com o Tomás, para uma clínica, fizeram os testes, né, o teste sanguíneo para ver qual era a compatibilidade, qual era o percentual de chance daquela mulher ser realmente a mãe daquela criança. Só que, claro, gente, um teste de DNA, ele demora vários dias, né, para você ter o resultado desse exame. E aí que começa a agonia dessa mulher. É aí que começa a agonia da Gabriela, de querer saber, de fato, se aquele menino era ou não o filho biológico dela. Porque ela começava a se perguntar, né, gente, e se, de repente, se o Tomás não for o meu filho biológico, será que eu estou bem? Será que o psicológico, de eu perder o meu filho e desaparecer do Bernardo, está me afetando tanto? Como é que eu vou lidar com esse menino a partir de agora, se ele não for o meu filho? E se for, o que aconteceu com ele? O que aconteceu do sumiço dele, até o momento, para mim, né, saber o que ele teria sofrido? Isso, claro, foi deixando a Gabriela cada vez mais fragilizada, diante dos acontecimentos que estavam rolando com o menino. Ela só queria saber mais e mais o que tinha acontecido. E aí ela decidiu voltar, né, na casa daquela mulher, que seria a suposta mãe do, né, do Tomás, o menino que ela acabara de adotar. Foi então que a mulher, dessa vez, já sabendo que havia acontecido o DNA, ela decidiu confessar tudo para a Gabriela. Ela conta que sempre sonhou em ter um menino, uma criança, e que teria roubado, gente, o menino dela. Teria se aproveitado de uma distração ali da mãe e entrado na residência dela para pegar a criança. E aí ela ficou cada vez mais confusa, tá? Mas se você roubou o meu filho, o Bernardo, por que que você não criou ele? Ela falou, né, que após passado cerca de dois anos, o menino continuava lembrando da mãe, pedia para voltar para casa o tempo todo. E, além disso, as condições financeiras dessa mulher que teria roubado a criança foram ficando cada vez mais difíceis. Então, ela disse que acabou não criando uma conexão com o Bernardo, né, e decidiu colocá-lo para a adoção. Apesar da mulher ter confessado tudo, né, gente, ainda existia o exame de DNA. Ainda existia essa expectativa para saber qual seria o resultado. E, graças a Deus, né, por sorte, de fato, o Bernardo era o Tomás, o Tomás era o Bernardo. O exame comprovou que, de fato, o menino adotado pela Gabriela era realmente o seu filho biológico. E essa foto aí seria pouco depois dela já saber desse resultado. Os dois se abraçaram muito forte. Incrível, né, gente? É ou não é Deus? Te encontro na próxima conexão.